Olá, meu nome é Jéssica, eu sou professora de filosofia da Alternativa. Eu trouxe três dicas para vocês sobre filosofia. Vou começar então sobre o existencialismo. O existencialismo tem como análise a condição humana. Jean-Paul Sartre foi um dos maiores expoentes da filosofia existencialista. Tenho em mente que, segundo ele, a existência precede a essência. Dessa maneira, os existencialistas negam uma natureza humana. O homem existe no mundo e se define através das suas ações. Dica sobre política. Lembrar que, enquanto Platão e Santo Agostinho, por exemplo, procuram estabelecer um Estado ideal, Maquiavel surgiu no sentido oposto. Ao invés de se preocupar em como o Estado deveria ser, procurou se preocupar em como o Estado era de fato. Importante. Segundo ele, os homens são ingratos, mentirosos e interesseiros. A política, nesse sentido, é a arte da disputa do poder. A próxima dica, então, é a política em Platão e Aristóteles. A política em Platão, lembrem que é a concepção do rei filósofo. Através da educação, cada homem pode desenvolver suas aptidões, desenvolvendo assim uma função na sociedade. Já em Aristóteles, o homem é um animal político e não consegue viver longe da sua espécie. A política e a ética não se separam e aspiram um objetivo em comum, a felicidade e a boa vida. Obrigada, espero que eu tenha colaborado com vocês e boa prova. Olá, pessoal! Eu sou a Marcela, sou professora de Filosofia do Pré-Vestibular Popular Alternativa e eu estou aqui para continuar as dicas de Filosofia para o Vestibular, então. O imperativo hipotético, ele prescreve uma ordem apenas sob certas condições. Por exemplo, o imperativo Se você quiser ser bem-sucedido, deve ser disciplinado, é hipotético na medida em que prescreve alguém que seja disciplinado, apenas caso queira ser bem-sucedido. Já o imperativo categórico, ele prescreve uma ordem incondicionalmente. Por exemplo, o imperativo não se deve mentir. Ele é categórico na medida em que deve ser respeitado em qualquer situação. É o princípio supremo da moralidade. Outra dica, então, pessoal. Conceitos de intenção e extensão. Na intenção, dois signos podem identificar uma mesma classe, mas o fazem por meio de uma condição diferente. Já na extensão ou denotação, a extensão de um termo, ela consiste na classe de objetos a que o signo pode ser aplicado. Quanto maior a extensão, maior o número de indivíduos representados pelo signo. A última dica, então, pessoal. Ética e moral. Ética. A ética é o estudo sobre quais devem ser as máximas ou princípios que devem guiar a ação humana. Ou seja, é uma reflexão sobre as decisões morais, sobre a responsabilidade e sobre os deveres do indivíduo. A ética, ela tem a tendência à universalidade. Isso é, a máxima ou princípio que vale para um indivíduo deve valer para todos os outros indivíduos que estiverem na mesma condição. Já a moral, ela é ligada à prática de uma ação. O conjunto de princípios utilizados para decidir entre uma escolha ou outra tem o caráter restrito, pois pertence ao indivíduo. E esse indivíduo pode seguir os princípios relativos à sua cultura ou à sua comunidade. Ou até mesmo desenvolver os próprios princípios e agir segundo eles, ignorando a sua cultura. Essas foram as dicas de filosofia, então. Toda a equipe alternativa deseja uma boa prova para vocês. E sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho